Ali nós temos uma forca parindo, veja o procedimento aqui como funciona, tá vendo? É a colaboradora que fica dando assistência e é a Mahan também da primeira cria. A gente vai ajeitando quando o apoio necessário para que o parque seja normal. Ela já pariu três até agora e vai para o baixo. Está indo tudo bem com o quarto dela. Eu queria mostrar para vocês algo interessante aqui na maternidade. Você está vendo que os leitõezinhos estão todos deitados e espalhados no conjunto. Por que isso? Na verdade eles estão em uma ótima condição de temperatura. Você vê que lá dentro tem o esquemateador com a luz acesa, mas poucos estão lá. Vou mostrar aqui a vocês. Esse aqui também. Estão vendo? O esquemateador está com a lápia lá, mas estão tranquilos. Vou passar aqui mais para frente para olhar o outro. Observe também que eles estão bem espalhados e tranquilos. Isso é uma condição que nós observamos de um animal que está saudável. É um animal que já se alimentou. É um animal que está de toda forma bem aquecido. Não tem problema nenhum aqui. A temperatura está amena. E eles estão tranquilos. Daqui a pouco voltam a se levantar para mamar apenas. Está vendo aí? Sobre o procedimento com os leitões aqui na maternidade. A gente coloca ração a partir de sete dias de idade. Porém, ração seca. Quando vai ficando próximo ao desmame, faltando uma semana, a gente umedece a ração. Observe aqui. Esse procedimento é interessante porque quando ele vai para a creche, a gente mantém essa ração um pouco hunda no início. Então ele não sente tanto o desmame. É claro que ele vai sentir porque mamam 28 vezes por dia em média e perde essa condição. Então o que a gente faz com a supria é isso aqui. Umedece a ração com uma mistura de água, açúcar, vinagre e sal. E colocamos para eles aqui na última semana de vida. Aqui na maternidade, no caso. De permanência deles, né? Você observa que aqui são mais novos. Está vendo que a ração ali é seca? Vou mostrar a vocês. Ração seca. Então é uma menina que eles vão ficando mais idade, faltando só uma semana para ser derramado. Aí a gente umedece ela. Esse é um detalhe que eu queria falar e mostrar para vocês. a ração. Todas essas estão paridas, mas os leitõezinhos estão no escamoteador porque na hora do almoço é a única hora que fica aqui mais ou menos sem ninguém pelo período de uma hora. Então, para evitar algum problema, a gente tem que ir com os leitões. godos para ou menos os leitões. Até a próxima! e as fêmeas na maternidade muito obrigado a você que acompanha o nosso canal fiquem todos com Deus